E salve galera, quem fala junto, começando mais um vídeo, esse é o último unboxing do dia, foi o último que chegou hoje, provavelmente amanhã vai chegar mais jogo, já que tem produto que o prazo máximo de entrega é amanhã. Então, esse daqui eu vou cortar com a tesoura mesmo, que eu acho que vai ser até mais rápido, já que com o estilete eu precisaria aplicar um pouquinho de força, e aplicar força só com uma mão às vezes é complicado. Vamos lá, cortando aqui, corte rápido, eu acho que eu estou cortando mais do que eu deveria, mas só vai. É, realmente eu cortei mais do que eu deveria. Bora lá? Bom, aqui eu já vou dizer que eu gostei do tratamento que o cara deu aqui, o cara colocou plástico bolha, eu coloco uma fita crepe, eu passo o bolha no soltar, mesmo com movimentos, mas o plástico bolha em si já protege bastante de pancada, e todo mundo sabe que os correios não são cuidadosos com as suas coisas, ainda mais se for pensar que não são pessoas que transportam isso de um lado pro outro. A maioria das vezes tá dentro de um caminhão, tá dentro de um carro, dependendo do que for, tá dentro de um avião, ou até mesmo nas esteiras, dentro dos centros de distribuição, de toda essa parafernália, sempre tem algo que vai jogar essa encomenda de um lado pro outro. Às vezes nem é o trabalhador em si, as próprias máquinas que fazem isso. Revolta das máquinas não querendo mais trabalhar, destrói a encomenda do cliente. Bom, esse plástico bolha aqui eu acho que não vai ter salvação, porque do jeito que ele foi enrolado aqui, não vai ter como tirar ele sem rasgar. Então vamos cortar aqui, ver se a gente consegue salvar algum pouco de plástico bolha, porque eu sempre gosto de guardar plástico bolha pra quando eu vou fazer alguma coisa, inclusive mudança do meu quarto, eu usei muito plástico bolha pra evitar que quebraça algumas coisas. Bom, vamos aí, vamos tirando, vocês já viram o primeiro jogo, agora vocês vão conseguir ver o segundo jogo. E vamos continuar desenrolando aqui, o cara não economizou no plástico bolha, bacana. Gostei do tratamento que esse jogo teve aqui pra ser enviado pra mim. Pronto. Primeiro eu vou tá vendo aqui o jogo, galera, aqui ó, primeiro eu vou tá vendo o Modern F2, porque é um jogo que eu joguei muito no PC, joguei muito na Steam, joguei mais ainda nos servidores pirateados da 4Delta One, na época do PC. Aqui ó, o logo do Playstation 3 por mim, galera, opinião minha. Eu removeria esse logo do PS3 aqui, se eu fosse modificar todas as minhas capas. Uma ideia minha? Eu removeria esse logo pelo Photoshop, estenderia essa imagem até aqui, e aqui na lateral não deixaria esse PS3 vermelho, deixaria todos assim ó, PS3 azul. Aí ia puxar um pouquinho mais, era só encortar o nome disso daqui pelo Photoshop, viria meu nome até aqui e ficaria com o logo do PS3. Na minha opinião, ficaria show de bola, mas eu acho que acaba não compensando, porque como tem muito jogo antigo que eu ainda quero, se eu for fazer isso em um, eu vou ter que fazer isso em todos. E eu vou gastar mais de 10 cópias, vai acabar saindo mais de 100 reais só pra fazer capa, isso é um pouquinho complicado. Aí ó, Call of Duty, Modern Warfare 2, a mídia é 30, 37, 7. Temos aqui, não está em português, mas tem aqui, informações, GameSpot deu a Well Summoners, Gorgasius pela umup.com, nunca ouviu falar, Game Informer. Bom, tem mapa single player, single player, single player, single player, essa daqui é, pra quem não conhece, o Call of Duty Ghost, o Call of Duty Mobile, esse daqui é o Ghost Furtivo, é dessa missão, e se eu não estou enganado, o Ghost Pontas Soltas é dessa daqui, eu não estou lembrado agora, mas deva ser. Eu também tenho esse sopo, que foi o primeiro sopo que veio no mobile. Vamos abrir aqui, essa caixinha está pesada, galera. Eita! Hum... Já viu, né? A mídia veio solta, mesmo o cara tomando todo o cuidado do mundo, a mídia ainda veio solta. Proteção para o disco não soltar. É, amigo, não deu certo. Uma dica melhor, coloca plástico bolha aqui e fecha a capa. É muito mais simples, é muito mais efetivo. Bom, vamos ver o manual, daqui a pouco eu vejo o estado da mídia, espero que não esteja zoado. Aqui é o manualzinho, Modern Airfare 2. É bem mais completo do que o do Black Ops 2, que eu mostrei anteriormente aqui, ó, tem mais páginas, né? Controles, comandos, vamos ver se tem uma coisinha a mais aqui. A explicação do HUD da tela, né? É bom isso. Health System Options. Tem algumas informações sobre o jogo, né? Como funciona. Tem um código aqui, mas eu duvido que esse código ainda funcione para alguma coisa. Bom, vamos ver aqui a proteção para o disco não soltar. Acabou virando proteção para nada. Proteção para pesar o... o enriu, digamos assim, a embalagem. Aí, ó. Call of Duty Modern Airfare 2. Achei essa mídia sensacional, galera. Tudo bem, ela é simples, mas esse efeito de poeira aqui no deserto ficou muito foda, na minha opinião. Bom, vamos ver aqui. Ó, o jogo não veio riscado. Deixa eu ver. É, o jogo não veio riscado aí, ó. O jogo não veio riscado. Quer dizer, mentira, veio um risquinho aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar aí, ó. Veio um risquinho ali, mas acredito que não interfere em nada na jogabilidade, muito menos na hora de instalar. E vem uma sujeirinha dentro da capa ainda. Aqui, ó. Sujeirinha ali. Tronto, travou. A sujeirinha era do isopor. Vamos ver aí. Salt Park, The Stick of Truth. Eu não sei a tradução deste jogo, mas se eu sou péssimo no inglês, mas alguma coisa deve ser o pau da verdade. A varinha da verdade. Vai, vai ver. Esse jogo aqui, galera. Ele tem um... Ele tem meio que um bagulho meio rá. É, rá... Rá, sim. Vamos dizer assim. Que se você escolher quanto mais clara for a sua pele, mais fácil vai ser o jogo. Isso é bem sacana neste jogo, velho. Vamos lá. Mas até onde eu saiba, ele tem todas as legendas em português. Então vai ser um jogo totalmente de boa pra ser jogado. Aí a lateral dele. Não é brasileira, é claro, né? Porque brasileira é blues. Aqui veio bless. Vamos ver aqui. Um dos criadores de Saltil Park, Trade Park e Matt Stone. Acredito que é o nome dos caras. Eu assisto bastante, mas, sinceramente, eu não sei o nome dos criadores. Explorar a cidade. Lutas com os personagens clássicos de Saltil Park. Poderes místicos hilários no combate. Igual o Cartman que tá peidando fogo no maluco. E você é um garoto novo. Ou seja, você não é ninguém da história. Você vai criar esse personagem do zero. Bom, aqui tá mostrando que aqui usa quase um giga. Nossa, bons tempos que os jogos eram leve. 828 megabytes. DualShock 3 funcional. Aqui tá falando que é até HD 720p. E aqui tem mais 18. Linguagem, má linguagem. Violência e... Se eu não faço a mesma ideia de onde isso entra no jogo. Bora lá. Ó, aqui a proteção para o disco não soltar. Funcionou. É, funcionou dessa vez. Vamos ver aqui o manual do Saltil Park aqui. Aquele que é a varinha da verdade. Tem aqui um... Um resumo, né? Violência, mau linguagem. Fear. Se não me engano é medo. Vou trazer aqui mais só perto para vocês conseguirem ver. Aí tem aqui sexo, drogas, discriminação. Isso realmente tem. Gambling. Eu acho que é jogo dentro do... Dentro do jogo, dentro do jogo. Jogo de azar, né? E online. Ô, louco. Tem bastante coisa aqui. Existendo em game. Cessando. Manual in game. Garantia. Nova Zelândia aqui, ó. E o playstation.com. Esse site que eu acho que nem existe mais. Malta. Bom, isso daqui é o manual. Vamos remover a proteção para o disco não soltar. Eu não estou inventando nome, galera. Veio com esse nome. Solta aqui, solta aqui. Prontinho aqui. Vamos ver agora o estado da mídia. As mídias estão meio difíceis de soltar, né? Prontinho. Aqui, ó. Vamos ver a mídia. Está aí uma mídia bem bonita. Vamos ver aqui ao contrário da capa. Só remover os personagens, né? Da mídia. Eu acho que poderiam ter deixado. Seria bem bacana. Mas, vamos ser sério. Está bem poluída. Tanto essa arte quanto essa arte aqui. Está bem poluída. Bom, a mídia está perfeita. Sem nenhum risco. Tem uns micropó aqui. Mas daí eu acho que acontece em qualquer lugar, né? Desde que você abria a caixa, já caem uns micropó dentro. Mas esse daqui de todos que eu recebi hoje. Esse daqui, se for dar uma nota, esse daqui está 10 barra 10, né? Porque está completo. A capa não está estragada, aparentemente. O encarte está em ótimo estado, né? Não tem nem aquelas marcas que costumam aparecer nas laterais aqui. E está bem bonito. Está praticamente novo. Esse daqui é o famoso usado em estado de novo. Esse daqui pode ser usado em bom... Bem conservado, não em estado de novo, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi mais duas unbox aqui, ó. Modern Warfare 2 e South Park. Mas então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like maroto. Mais favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me acompanhar na Twitch. E falou. E até a próxima. E até a próxima.